Galácticos, volume 2 Hoje é bailão e me adora ele Um sabadão desce, uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse, pra ser baratei Hoje é bailão e me adora ele Final de semana eu tô na rede, final de semana eu tô na rede Galácticos, apoio, Litofix, IMT Grampos Residencial Ternes, PR Lima e Fuba Transportes Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete Galácticos, volume 2 O brabo tem nome Leite em Otávio Galácticos Olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete Que que? Que Que? Que que? rate Ba, ba 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 Ba, ba 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 Ba, ba ba Ga, ba 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 Ba, ba 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 ы Ba, ba ba, ba Ga, ba ba! Ba, ba ba, ba Que querida? Ba, ba, ba dishonor Cheguei, papapá, papapá, cheguei, papapá, querida Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar O brabo tem nome, DJ Otávio Cheguei, papapá, papapá Cheguei, papapá Cheguei, papapá Cheguei, papapá Cheguei, papapá Cheguei, papapá Galáticos, apoio, Litofil Imt Grampos, Residencial Pernes. Final de semana eu to na Reve, Final de semana eu to na Reve. Final de semana eu to na Reve, Final de semana eu to na Reve. Final de semana eu to na Reve, Final de semana eu to na Reve. Final de semana eu to na Reve. Hoje é bailão e me andando na Reve, Hoje é bailão e me andando na Reve. Um sábado não desce, uma lua desce, Todos os caminhos te levam a favela. Fazer seu estresse que a semana teve, Hoje é bailão e me andando na Reve. Final de semana eu to na Reve, Final de semana eu to na Reve. Final de semana eu to na Reve, Final de semana eu to na Reve. Final de semana eu to na Reve, Final de semana eu to na Reve. 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 Obrigado.